beleza galerinha salve salve quem tá falando aqui é Jair José Pereira eu moro aqui na cidade de Lozano na Suíça para quem não me conhece bom eu faço vídeos aí da partes da Suíça mostrando meu dia-a-dia cotidiano aqui na Suíça e lugares e curiosidades aqui da Suíça bonitos planetas aí né chique bacanizado vamos dar uma voltinha aí vamos lá para Lago de Moiri ou Lago Moiri ou Barragem de Moiri no cantão do Valé na Suíça perto da cidade de Grimendes onde chama-se Vale do Dianiver lugar é muito bonito paradisíaco e espero que vocês gostem tô fazendo uma série de vídeos aí aqui tá na playlist aí Lauterbrunnen e Moiri eu estou retornando aqui vou voltar depois de ter feito vários vídeos aqui olha para vocês verem aqui as cachoeirinhas os lagos muito bonito agora a gente tá saindo daqui vamos descer todo esse vale aqui que vocês estão vendo a barragem aqui 2.500 metros aqui nessa altitude parece ser pequeno mas gente é muito grande gigantesco ó a gente vai descer aqui vocês estão vendo essa estradinha aqui eu vou tocar aqui vocês vão ver essa bolinha branca e é onde a gente vai passar com o carro no vídeo a seguinte ó aqui ó tá vendo vocês estão vendo uma testa da de grimendes e vamos mostrar para vocês aqui essa parte do vale e na sequência é emendando os vídeos mostrando tudo que tem pela frente aí tá bom espero que vocês gostem e de um joinha no vídeo que eu acho que vocês vão gostar mesmo porque esse lugar é maravilhoso tá bom olha só é muito alto saindo beleza galerinha olha só estamos saindo aqui agora da barragem passando por dentro desse túnel aí ó parece que foi feito a mão muito legal aí né olha só que bacana a gente vai começar a descer agora a grande o grande vale de Aniver da barragem de Moiri na Suíça no cantão do Valé a paisagem para descer é muito bonito gente a estrada é bastante sinuosa mas garanto para vocês que é bem segura e a visão é é o que vocês também é fantástico 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 ao boca aberta não sai para o lado não sabe o que fazer com o carro até que enfim o tico teco deu um estalo para ele sair para o lado vem muita gente de moto aqui de bike subindo aí vocês podem ver aí olha como é bonito e como é rochoso essa parte da montanha aí estão passando aqui esse vale chama-se vale de Aniver é o vale onde tem a barragem de morrer grimendes se erre e outras cidadinhas próximo aí mais abaixo aí é muito sinuosa vocês podem ver que são curvas bem fechada mas é tranquilo porque você desenvolve a velocidade normal e 40 50 por hora em alguns lugares lugares até 60 e vai embora olha só o paredão da barragem lá a sombra batendo aí ela está a dois mil quase 2.500 metros quase 2.500 metros de altitude né da cima do nível do mar e tem uma uma vegetação característica e dele de montanha né de alpes que quando chega no inverno isso aí tudo some vira só neve morre tudo fica tudo branco coberto de neve e daí na primavera começa a voltar a ter essa paisagem bonita aí estão fazendo essa série de vídeos aí tá na playlist tá no finalzinho também do vídeo é os vídeos da dessa série de lauter bruni e morri e a gente agora tá retornando depois de um passeio de sábado e domingo eu estou retornando aqui agora vou voltar lá em lauter bruni porque eu esqueci é umas coisas lá no hotel infelizmente tive que voltar lá e infelizmente ou felizmente porque olha só o pessoal faz camping aí ó vem fazer caminhada tudo infelizmente ou felizmente porque no domingo tava muito bonito por lá e no sábado a gente tava lá ficou muito chuvoso então tem uma série de vídeos aí sequenciais aí que vocês vão ver eu espero que vocês acompanhem quem gosta e curte paisagem curte aventura e curte é a natureza eu tenho certeza que vai dar um joinha aqui nesse vídeo aí e vai compartilhar você que não conhecia suíça você que não fazia ideia de como que era a suíça você nunca teve uma proximidade tão grande com a suíça assistindo os meus vídeos a gente ouvia falar da suíça por alguma coisa ou outra porque não é uma coisa que se destaca tanto quanto inglaterra europa é aliás é inglaterra e estados unidos etc suíça por ser um país bastante neutro né não tem muita modificações e não há grandes eventos assim que podem chamar uma atenção na mídia ela se destaca e por esses turismo né o cais muito bonito e turista e paisagens esplendorosas lagos alpes e essa beleza que varia o contraste do inverno e do verão e no outono primavera todos eles têm uma característica diferente nesse caso aí do verão é o que vocês estão vendo em tudo verdinho tudo muito arrumado tem rios lagos e vários lugares para você fazer esporte você que não conhece a suíça você que não conhecia havia falado ouvido falar de suíça só quando se fala em relógio suíço chocolate e canivete suíço agora você tem a oportunidade de conhecer outras curiosidades da suíça assim como lugares paisagens e várias diversidades de informações que talvez nunca tenha ouvido falar os vídeos é tem o propósito de mostrar paisagem não tem um tutorial não tem é um tipo de 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 vínculo com qualquer coisa então eu prefiro que seja assim agora quem gosta eu tenho certeza que bastante pessoas gostam de ver paisagem bonita e guardar informações são pessoas ricas de espíritos pessoas que não envelhece e pessoas com uma é vasta lista de conhecimento na sua cabeça lugares como esse a gente não vê todo dia embora seja por vídeo mas vocês estão vendo através dos olhos de uma pessoa simples sem muita é a rodeio sem muito blá 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 não tem muito o que falar eu vou falando no vídeo para vocês algumas coisas que eu sei porque não sei tudo também e o que eu posso dizer para vocês que o lugar é muito bonito e que tem muito tipo de atração é impossível você ver tudo essas plaquinhas estão vendo ali amarela que vocês viram no canto ela dão indicação de direção para vários tipos de esporte caminhada e etc já falei em outros vídeos e o pessoal a vocês cobre alguma coisa diferente no vídeo mas não tem é isso aí que vocês estão vendo é filmagem de paisagens e sempre que tiver alguma coisa diferente ou que eu ver algum caminho legal alguma coisa ligada ao caminhão ao transporte sempre vou dar preferência para esse tipo de de vídeo quanto a isso é vou fazendo filmagem de paisagens de lugares aqui da ciência mostrando para vocês com todo carinho galera a gravação foi feita muito após o vídeo né como eu já falei anteriormente é fiz o vídeo e para ficar mais tranquilo para fazer uma narração mais tranquila eu fiz o próximo vídeo vamos encerrar aqui ó nesse pedacinho aqui logo depois da curva e deixar vocês curiosos para vocês verem aí a próxima viagem olha que cachoeira bonita gelada gelada vem lá de cima e olha que bonito aqui caindo água aí vou deixar vocês curiosa vocês verem o restante da descida tem mais coisa aí para frente eu não vou alongar muito vídeo senão o pessoal não assiste tudo vou deixar ele meio curto que a pessoa vai acompanhando dá um joinha no vídeo se inscreva no canal clica no inscreva no sininho ver a playlist no final e tamo aí obrigado